Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer a segunda maquiagem inspirada nas makes da Isol Verde, da personagem que ela fez no canto da sereia, que era a sereia. Então, essa maquiagem é uma maquiagem mais chamativa, tá? Muito legal pra vocês usarem no carnaval, porque ela é fácil de fazer. Eu fiz com produtos, com produtos, quase todos produtos bem baratinhos, que vocês todas têm acesso. Usei Avon, usei Safira. Se você não tiver esse glitter aqui, eu dei uma dica de como vocês podem passar pra ter um glitter. Claro, não vai ficar o mesmo efeito, mas vai ficar bem legal. E eu fiz essa maquiagem usando uma sombra azul metálico. E a maioria dos tutoriais que eu vi dessa maquiagem, o pessoal usou lantejoula e o glitter bem dourado, tá? E o azul bem azul. E eu acho que, olhando pelas fotos, eu acho que os tons eram um pouco diferentes. E eu procurei chegar o mais perto possível da maquiagem da personagem, tá bom? Então, se você quer aprender a fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo o tutorial. E se você gostar, não esqueça de clicar em gostei pra mim pra ajudar a divulgar. Compartilhem o vídeo, podem divulgar à vontade aqui o canal, tá? Se vocês gostam daqui, pra mais pessoas virem aqui e a gente poder fazer a maquiagem junto, tá bom? Um beijo, gente, então, e vamos aprender a fazer essa maquiagem. Tá, gente, então eu já tô com esse olho aqui pronto, tá? E vamos fazer esse aqui. Então eu vou começar, gente, aplicando esse lápis sombra aqui da Avon. Essa aqui é a cor prata, tá? Eu vou aplicar ele em todo o olho. Todo o olho não, até aqui, ó. Quase metade do olho. E subindo bem aqui no côncavo, tá? Agora eu vou vir com outro lápis sombra da Avon. Só que esse aqui é o azul. Tá? E vou aplicar por cima desse cinza, só que indo desde o comecinho do olho. Não faz mal que borre, que fique meio disparelho, que a gente vai ajeitar depois. Agora eu vou vir com um pincel fofinho e vou dar uma esfumadinha. Desceu. Na maquiagem que a Isis Valverde tava usando, ela usa só sombra cremosa. Tanto que muita gente falou que tava saindo a maquiagem dela. E vocês podem ver que isso é bem comum de sombra cremosa, tá? Dessas sombras em lápis. Pra isso não acontecer, eu vou selar essa parte cremosa com uma sombra em pó, tá? Uma sombra compacta, na verdade. Eu vou usar essa paletinha aqui da P&W, tá? E eu vou usar, por cima de tudo, esse azul metálico aqui. Tá? Um azul bem clarinho. E eu vou aplicar aqui na entrada do olho. Até o final. E no cantinho externo, eu vou aplicar esse outro azul aqui, tá? Só que tem um detalhe, eu vou pegar ele no pincel. E vou passar... Ó, peguei no pincel. E vou passar o pincel uma vez, assim, ó. Num lencinho de papel, que é só pra ficar o resíduo dessa sombra azul. E vou aplicar no cantinho. Assim. E dessa mesma paleta, eu vou usar esse cinza aqui, bem chumbo, do lado do azul. Também só no cantinho externo. Vou pegar bem pouquinho. Dou uma batidinha no pincel. E vou usar ele. Bem pouquinho a cor, tá? Agora, gente, eu vou usar a sombra Rolon da Safira, só que essa aqui é na cor 2, que é a cor ouro. E vou aplicar ela aqui, na região abaixo da sobrancelha. Tá? E aqui, um pouquinho depois da sobrancelha, tá? Vou aplicar nessa parte de baixo aqui também, mas só um pouquinho. Dessa parte de baixo, eu vou só retirar assim, ó, com o pincel de pó. E vou espalhar bem com o dedo mesmo. E essa parte de cima, eu vou vir com o pincel e vou esfumar com o pincel. Vou puxar bem pra cá e vou esfumar. Puxa pra baixo pra misturar com aquela sombra azul. Agora, eu vou usar o fixador de glitter da Contém 1 grama, o creme fix. A gente pega com o dedo assim. E eu vou colocar aqui, ó, da metade da sobrancelha pro final. E aqui, nessa parte de cima também. E eu vou usar esse glitter aqui da Lamnei, que é um glitter, uma prata envelhecida. Não é um dourado, na verdade, tá? Ou um ouro mais envelhecido. E com o mesmo pincel, eu vou pegar o glitter e vou aplicar. Agora, eu vou usar o delineador em gel. Eu vou usar esse aqui da Flamingo. E com o pincelzinho chanfrado bem pequenininho, eu vou fazer um delineado fininho, com um pouquinho puxadinho no final. E aí Tá, gente, então, se você não tem glitter em casa, né, e não sabe como fazer, a P&W tem também essa sombra bastão, assim, que tem glitter, tá? Você pode usar esse tipo de sombra, que também vai ficar bem legal. Então, agora eu vou pegar a cola de cílios. Vou colocar um pouquinho na mão. Ó, bem pouquinho. E eu vou usar lantejoula, tá? De 6 milímetros. A Isis Valverde tá usando um... Um paetê de 4 milímetros. Só que, como eu não encontrei, eu vou usar esse aqui mesmo, tá? E essa... A cor dessa aqui... É a disso aqui... Silver Base Color Flake. Eu não sei falar inglês, mas é assim mesmo, que... Acho que diz assim. E aí eu vou passar a lantejoula na cola e vou... Colar no olho. Tá? Os cílios postiços eu vou usar esse modelinho assim, tá? Que ele tem uma pontinha mais... Mais longa. Tá, ó. Não pera... Acho que não dá pra ver. Vocês entenderam, né? Uma pontinha mais comprida. Vou aplicar... Um pouquinho da cola na mão de novo e vou passar os cílios, tá? Então, eu vou aplicar os cílios. Tá, gente. Então, agora eu vou aplicar... A Super Curlesse da Avon nos meus cílios superiores. Só pra emendar com os postiços. Tá? Uma camadinha, duas no máximo. E nos cílios inferiores eu vou aplicar a decolossal da Maybelline. Eu vou usar esse lápis duo da Natura Aquarela. Essa parte aqui, que é mais beijizinha, eu vou passar na linha d'água. E agora eu vou voltar com aquela sombra da safira dourada, tá, gente? E com um pincelzinho de detalhe pequenininho, eu vou pegar a sombra aqui da bolinha, do roll-on. E vou aplicar aqui, ó, na entradinha do meu olho. Encontrando com aquela parte mais dourada de cima. E descendo aqui. Gente, na boca eu vou usar... O primeiro é esse coral aqui da Panvel, que é o número 34, o pôr do sol. Bem de levinho, assim. Só dando toquinhos, tá? E por cima eu vou aplicar o Rose Quartz, número 25, também da Panvel. Que é um nude bem... bem clarinho. Tá, gente? Então essa é a minha segunda maquiagem da sereia. E essas são as minhas duas opções de carnaval pra vocês. Não sei se eu vou fazer uma outra mais colorida ainda. Se vocês quiserem, vocês me peçam. Se eu tiver um tempinho, eu faço pra vocês, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Abertura